Aplausos 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 Então eu fiz a mim, eu me perguntei, só vinha que saber como eu fiquei Então o olhar do bruxo me confirmou, esse azul e a sorte já mudou Esse azul e a sorte então dá Estava na tristeza que estava só, vivia valimento, andava só Mas é que de repente apareceu um bruxo lindo que me convenceu Dizendo que eu devia usar azul, que azul é flor e que é o judeu Então o seu pedido se confirmou, esse azul e a sorte então mudou 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 Aplausos 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 Aplausos